Mãe de um Capricho Fude aconder, louco para te beijar Então lembrei que você não estava aqui, amor Hoje eu sonhei que não podia mais te amar Então liguei a sua voz a acalmar a minha dor Queria mesmo era te sentir A chuva não deixou Dias de tempestade eu vivi Hoje mesmo eu chorei Porque não suportei E liguei pra dizer Te amo Hoje mesmo eu chorei Porque não suportei E liguei pra dizer Te amo Toda vez que chove Lembrar você O meu peito mado Tá doendo Não desligue o telefone Não Preciso dizer Saudades demais Tô sofrendo Minhas lágrimas enxuguei O meu prato O meu prato sim Que esfez Não só liguei pra te falar Te amo, amor Deixa eu mandar um abraço especial O meu prato sim O meu prato sim Liguei pra dizer Liguei pra dizer Liguei pra dizer Te amo Toda vez que chove Lembrar você O meu peito mado Tá doendo Não desliguei Não desligue o telefone Não Preciso dizer Saudades demais Tô sofrendo Minhas lágrimas enxuguei O meu prato sim Que esfez Não só liguei pra te falar Te amo, amor Me dá O meu prato sim 7, 3, 8, 20, 11, 8, 7, 8, 5